A CIDADE NO BRASIL A CIDADE DEVE ESTAR ADORANDO, NÉ? Porque pela terceira vez você vindo, você também deve estar adorando, porque o público deve estar sempre pedindo, NÉ? Não sei se vocês estão adorando, já estão de saco cheio também, NÉ? Não sei, mas está sendo legal. Toda vez que a gente vem, a gente vem muito bem recebido. Um show novo aí com o meu parceiro Miguelzinho, NÉ? Está nervoso, vai pescar. Manter o personagem que eu faço na televisão, mas um show diferente dos outros que eu já estive aqui. Então hoje você está trazendo para a gente a ilustre presença também do Miguelzinho. Por que essa mudança? É uma parceria. Eu já trabalho com o Miguel há muitos anos, bem antes da televisão. A gente já trabalhava, já viajava junto com shows, trabalho para as empresas. E daí surgiu essa ideia de se juntar num show de humor também, sair um pouco do normal das peças de teatro. E os dois, e deu certo essa parceria. Já há um ano nós estamos juntos na estrada aí. Está sendo bacana. Ih, rapaz, isso é bonito que é bom de pesca, né? É, isso tem uma vara meia curtinha, mas pega também, sabe? Pega também. Isso que às vezes a vara dele engana, ela vira a mão de... Esse banquinho, a hora que é pronta aqui. O desgraçado já estava rindo as pernas, faz tempo. Espero que eu tenha tido isso. Rio, rio. Vamos conhecer o famoso Miguelzinho, né? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo famoso. Eu acabei de ficar sabendo agora que eu sou famoso. Muito obrigado, viu? Olha, que nunca falte assim um elogio para você também. Está bom, meu amor? Muito obrigado. É que eu fiquei entusiasmado. Você é linda, hein? É, muito obrigado, viu? Não, falando sério, nós estamos aqui... Não, quando eu falei que você é linda, é sério também. É, mas prazer estar aqui pela primeira vez, né? Nós estamos com esse show, Ita Nervoso Vai Pescar, já há um ano, como o Paulo acabou de dizer. E um show muito gostoso, bem descontraído, leve. Você viu, né, Paulo, que foi um elogio que ele te fez, né? Ele falou que o show é leve, né? Você gostou desse elogio? É, ele não quis dizer quanto à minha presença no show, né? Quis dizer quanto ao texto, né? Na verdade. Mas é bacana. É um show bacana, bem elaborado. Elaborado, umas piadas legais, sem apelação. Hoje tem tanta apelação, tanta coisa, então a gente procurou seguir uma outra linha. Até porque o meu personagem na televisão também é um personagem bem leve, que é o Caipira, né? Então eu não posso trazer pro teatro uma outra coisa diferente. Então a gente se preocupou muito com o texto e tem alguma coisa, mas muito sutil. Fica aí na cabeça de cada pessoa pensar o que quiser, né? Mas ele é bem leve, bem legal. Gente, imagina isso aqui, pelado, só de mutim. É a visão da inverno. Eu vou lhe falar uma coisa e você já tá parecendo a grávida do Tabaté. Tem quatro eventos. Então, Miguelzinho, fala um pouquinho mais de você pra todo mundo já te conhecer, já começar a fazer a sua fama. Então, quem sabe você volta, vai virar um cidadão palmeirense que nem o Paulo também? Bom, logo, logo, né? A gente deve estar voltando aí. Não, eu faço teatro já há alguns anos, né? Já trabalhamos em outras peças, né? De teatro junto também, além das empresas. E aí depois pintou essa ideia de montar o show e tá dando muito certo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. O que é que é isso? Ajuda. Ajuda, o que é isso? Peraí, o que você perdeu? Eu perdi o que limpa. É, é... É, é... É mesmo, é, é. E o seu personagem, você inspira em alguém? Como que é o seu personagem? Conta um pouquinho pra gente. Meu personagem ali, como o do Paulo também, né? A gente faz dois pescadores e na beira do rio tem... Às vezes a gente até pesca, né? Às vezes a gente até pesca, mas tem uma cachaçinha, tem... Não tem mentira, a gente não fala mentira. Isso que é o mais difícil, não conta nem uma mentira mesmo? Não, porque a gente é pescador, mas não é mentiroso, né? Então tem uma cachaçinha, tem música, né? Tem música no show, tem um artista famoso que faz parte também do elenco. Aplausos O que você fazia antes de achar esse lado seu de humor? Eu achei já há 40 anos, você me obrigou a contar, né? Então, eu sempre gostei muito de cantar e de representar. Minha primeira peça foi aos 7 anos e depois sempre eu fiz alguma coisa voltada para o teatro, para a música. Sai desse corpo, que não te pertence. Sai desse corpo, que não te pertence. Depois eu vou levantar na cruz e encostou no fio desencapado. Sai desse corpo. Volta. Quem quiser contratar vocês, quais são os contatos para show? 9161 4840, falar com o Fabrício, que é o nosso produtor aqui de Santa Cruz e região. Você tá levando pra passar? Guarda, asmaiada ou asmaiada? Asmaiada. Asmaiada eu tava levando pra passar. E asmaiada? Tava levando pra passar também. Por que que toda hora eu pergunto pra vocês se asmaiada é amarrada, amarrada, amarrada? Você já não fala de uma vez? É porque asmaiada é minha. Ah, bom. Tá esperando. E asmaiada? É minha também. TVB online. Paulo Pioli, tá com vocês, né? TVB online eu também tô. Tava levando pra passar. Tava levando pra passar. Tava levando pra passar. Obrigado.